E aí galera, beleza? Não tenho certeza que sim, a vida é muito boa e sempre vai dar certo. Bruno, tudo bem irmão? Tudo bem, graças a Deus. Bruno Felipe, nome composto. Composto. Quando a gente tem nome composto, meu irmão mais velho se chama César Augusto, meu segundo irmão se chama Carlos Roberto. Quase sempre se esquece de um dos dois. Você gosta de ser chamado de Bruno ou Bruno Felipe? Bruno Felipe, ou de Bruno, né? É Bruno, Bruno. Felipe tem menos pessoas que chamam você de Felipe? Muito poucas pessoas, Eliel. Normalmente quem não me conhece me chama de Felipe. Eu não sei porquê. Eu falo Felipe, é o Felipe. Eu respondo normal, né? Tem poucas pessoas... E minha esposa quando tá brava. A gente chama de Felipe. Hoje nós vamos conversar com essa figura. Bruno tem um trabalho sensacional na cidade. não só como barbeiro, mas também no altruísmo, em ajudar pessoas. E no personagem de Santa Bárbara, a ideia é contar histórias de pessoas que fizeram, que fazem e que farão Santa Bárbara do Oeste cada vez mais a terra da amizade, a terra da oportunidade. Bruno Felipe nasceu em Santa Bárbara do Oeste? Nasci em Santa Bárbara do Oeste, dia 2 de agosto de 1992, cara. Tô velho já. 92? 92. Caramba! 31 anos. 31 anos. 31 anos de idade. Que bairro? Agora que bairro... Ah, tá. Achei que era que bairro que eu nasci. Que bairro que é o hospital? Vila Alves. Não lembro. Eu não era Santa Casa, talvez. Cara, eu morei em vários bairros, na verdade, né? Pelo fato da gente não ter casa própria, minha família não ter casa própria, porque eu já morei... Eu lembro de ter morado no Parque do Lago, quando eu era muito criança, tipo uns dois anos. Eu tenho essa memória, que é uma memória muito boa. A gente já morou no fundo do Zabane também. Antes do Conquista acontecer, antes do Conquista aparecer, era mato, lá pra Baixada, lá... Porque assim, minha família tinha uma mania de... Já ouviu falar do MST? Sim. Era minha família num tamanho micro, né? Então, qualquer terreninho ali da prefeitura que tava vago, eu ia lá construir um barraco e morava. Meu vô era poceiro, fazia poço. Então, qualquer lugar que tinha mato e um lugar pra fazer um buraco e tirar água, ele tava morando. Então, a gente morou lá também, no finalzinho do Zabane. Depois de um tempo, a gente mudou pro Vista Alegre, na Rua Homens Wagner ali, perto do... Vista Alegre, Santa Alice. Antes, quando eu cheguei lá, tudo aquilo era mato. Era mato. Então, a gente chegou ali, junto com a Roteiro do Aro Batalha. Foi asfaltado pouco tempo ali, acho que você deve conhecer, perto da Chacra do Tatão. E ali eu fiquei até uns 16, 17 anos mais ou menos. Que interessante. Eu não sei como é a lembrança dessas questões, porque quando a gente é criança, Bruno, tudo que a gente vive quando é criança é normal. Porque a gente não tem o conhecimento do mundo. Então, você disse que vocês moraram onde deu. A família era simples e assim as coisas aconteceram. Quantos irmãos você tem? Nós fomos em três irmãos, né? Eu sou do meio, tenho meu irmão mais velho e meu irmão mais novo. O mais velho, ele foi criado pela minha avó, em outra cidade, Ibirá. Meu irmão mais novo nasceu em Catanduva, porém cresceu aqui também. Então, depois de velho, depois de 16 anos, meu irmão mais velho veio morar com a gente. Mas eu cresci com o meu irmão mais novo. E os seus pais hoje são vivos? O meu pai biológico, ele é vivo, mas eu não tenho contato com ele. Fui criado pelo meu quadrasto, que faleceu, foi encontrado morto. Então, é a vida, né? Foi encontrado morto, ele era usuário de droga também, alcoólatra. Então, essa era a realidade. Interessante que você, das lições que a vida trouxe, e eu vou confessar que eu estou começando a ouvir a história do Bruno Wurge em relação a essas coisas, a gente vê o trabalho que ele faz no Poucas Podcast. Inclusive, já me levou lá e tem um trabalho evangélico, de evangelizar muito bonito, e a gente vai percebendo que é uma pessoa que faz a diferença na vida de outras pessoas. Quando a gente vai conversar, a gente começa a ouvir as histórias. E até se percebe uma leveza, como você diz, não é menosprezando a situação, mas você diz, olha, foi encontrado morto. Ah, quer dizer, teve um problema com drogas. Como que isso afetou vocês? Cara, assim, eu vou contar um pouco do começo, né? Fui criado pelo meu quadrasto desde um ano e oito meses de idade. Minha mãe largou do meu pai biológico e começou esse relacionamento e casou com o meu padrasto. O meu padrasto até uma certa idade ele era um bom pai, ele era presente, apesar de usar drogas, ainda se fazia presente. Só que daí, infelizmente, ele se perdeu em drogas mais pesadas. Começou a usar crack, se afundou mais na bebida. Então, ele era uma pessoa muito agressiva, uma pessoa que... Tipo, várias noites a gente teve que sair de casa pelo fato da... Pelo fato dele estar bêbado, alcoolizado, pegando faca falando que ia matar a minha mãe, falando que ia matar a gente e tal. Então, tem várias noites da gente precisar sair. Sair mesmo, ter que dormir na casa de alguém. E o tempo foi passando, o tempo foi passando. Pra quem mora em um bairro mais periférico sabe como funciona. Que a partir do momento que um usuário, um dependente, começa a dar muito trabalho, começa a roubar, começa a trazer a polícia pro próprio bairro, o próprio crime tem a função de eliminar aquele cara. Por quê? Porque ele tá dando trabalho, tá dando prejuízo, tá roubando. E esse foi o fim do meu padrasto. Ele, com 18 anos, eu falei pra minha mãe que não dava mais pra viver nessa situação. Eu falei, mãe, vamos sair fora, larga dele, não dá pra viver assim. E ele ameaçava e falava, não, tal. Se você largar de mim, eu mato você e eu mato seus filhos. É aquela pressão psicológica que, infelizmente, hoje muitas mulheres sofrem. A gente que mora em bairros mais afastados sabe, por mais que tenha leis, por mais que tenha projetos contra isso, a opressão que a mãe sofre dentro de casa, as ameaças fazem com que ela não procure esse tipo de ajuda. Então, ela se torna prisioneira. E minha mãe era uma dessas mulheres que se tornava prisioneira nessa situação. Então, meu pai, ele começou lá trabalho. Chegou uma época que eu falei, mãe, desculpa, não tem mais como, tô saindo fora. Eu já tinha 18 anos e levei meu irmão mais novo pra morar comigo na casa da minha tia. E minha mãe não largou dele. Minha mãe ficou com ele, não sei se era por uma dependência emocional, por gostar ou por medo, porque ainda ficava embaixo de ameaça. Só que chegou um dia que ela não suportou mais. Ela pegou e falou, não dá mais. E foi pra casa de uma tia minha no Romano. Ela ficou lá uma semana e foi nessa uma semana que ele foi encontrado morto num cubículo, num barraquinho de madeira. Fazia dois dias que ele tava morto lá. Em Santa Bárbara mesmo? Em Santa Bárbara mesmo. E assim, até hoje não se sabe se foi homicídio, se foi causas por causa de droga. Algumas pessoas falam que foi homicídio, mas nada se foi provado até hoje. E a sua mãe, depois desse episódio, ela conseguiu fazer disso uma lição? Teve dificuldades emocionais? A minha mãe sempre foi uma mulher guerreira. Todo mundo conhece a minha mãe ali no bairro. A Marcinha, baixinha, pequenininha e tal. Tá sempre sorrindo, sempre correndo, sempre dando risada, anda pra cima, anda pra baixo. Então a minha mãe nunca transpareceu pras pessoas que passavam dentro de casa. Hoje eu conto isso pra poder mostrar, porque eu converso com muitos jovens que passam isso dentro de casa. E pra mostrar que vai dar certo pra eles também. Eu saí, eu não me envolvi com drogas, eu não virei bandida, eu não virei traficante, não permiti que isso fizesse com que eu me tornasse uma pessoa depressiva. E eu tento mostrar pra eles que é possível. Vai dar certo, você vai sair dessa, vai conseguir. E a minha mãe sempre foi essa pessoa também. Que nunca transferiu pras outras pessoas o que ela carregava dentro de casa. Hoje, graças a Deus, ela conseguiu o apartamento dela, ela tem um apartamento. Mora com o meu irmão mais novo. Tá viúva, né? De vez em quando eu arrumo uns namorados aí, eu já caio matando em cima já. Tem ciúmes, tem ciúmes. Ah cara, não é, porque eu falo... Cuidado, né? Eu tenho um cuidado muito especial com ela nessa parte, porque eu vi o quanto ela sofreu. Perfeito. Então toda vez que ela... Ai, tô conhecendo tal pessoa. Ela é muito aberta comigo em relação a isso. Ela fala pra mim, não é, tô conhecendo tal pessoa. Eu falo, mãe, me passa o Facebook. Eu vou ver quem que é essa pessoa. Vou investigar, vou trocar uma ideia. Ah, me deixa. Eu falo, eu não vou deixar. Perfeito. Não adianta. É o cuidado. E mesmo nessas situações que você disse, difícil de morar em locais improvisados, em barracos, enquanto estudante, você frequentou normalmente as escolas? Sua mãe deu essa oportunidade pra você? A minha mãe, ela sempre me incentivou a estudar. Minha mãe sempre me incentivou a estudar. Eu estudei em várias escolas, pelo fato de mudar. Estudei no Gênero, no Dair, no Kaique. Estudei em outra cidade também. A gente mudou pra outra cidade uma época. Estudei em outra cidade. Então sempre teve essa transição. Porém, ela sempre me incentivou a estudar. E pra escola minha mãe, ela estudou só até a quarta série. Então, o mínimo que ela queria é que eu terminasse o terceiro colegião. Isso no médio. Depois que eu fiz 18, ela falou, agora segue sua vida. Mas ela sempre me incentivou a estudar. Sempre falou, não, estuda, corre atrás. Nunca me deu aquela oportunidade ou a possibilidade de ter um estudo, tipo, uma escola particular. Ou ela não tinha o conhecimento de me inscrever, de repente, numa guardinha, num Senai. Essas coisas eu tive que aprender tudo depois de velho. Nossa, tinha isso. Era possível eu ingressar nessa área? Era possível eu fazer isso? Então, curso, essas coisas não. Mas o mínimo, o básico ali, ela incentivava a gente fazer. Quero estudar. Seu primeiro trabalho foi como o quê? Meu primeiro trabalho, formal ou informal? Informal. Eu, com 11 anos de idade, a gente morava em parcolaria. Eu sentia a necessidade que tinha dentro de casa em relação à parte financeira. Então, tinha uma horta perto de casa, que era da minha avó, na época. Então, eu acordava todo dia de manhã, tipo, de segunda a sexta, sete horas da manhã, porque eu estudava à tarde com 11 anos, né? E ela, avó, faz um... prepara uma carroça de alface pra mim, fazendo favor, uma carrinhola que eu vou vender. Ela falava, tá bom. E aí, ela pegava lá, preparava 15 maços de alface, a gente vendia 3 reais na época, 2 reais e eu pagava 1 real pra ela. De cada maço. Era barato, pô. Vamos aí, avó, vamos fazer um acordo aí. Eu tinha um acordo com a minha avó, porque ela tinha horta dela. Vó, quanto que a senhora passa um maço pra mim? Ficou 11 anos de idade, eu tinha essa visão. Ah, filho, 1 real. 1 real, cada maço, tá bom. Aí ela tinha carriola, então ela levantava, cortava lá, alface lavava, fazia um maço. Eu pegava a carriola, 8 da manhã, ia vender. Batia na porta das tiras, batia, tudo bem. A senhora quer comprar alface? Ah, não, mas tá fresquinho. Compra. Ah, mas só pra ajudar, 2 reais, baratinho. Vem ver, ó. Vem ver. Aí eu convenci a senhorinha, elas iam lá olhar. Tá bonito mesmo, não vou querer. Pô, alface colhido na hora, né? Sim. Bem natural. Produto de qualidade. Produto de qualidade, exatamente. Um maço bonito, inclusive. Minha avó, coitada, falecida. Faleceu tem um tempo já. E essa avó é por parte do meu padrasto, né? Então, esse foi um dos meus primeiros empregos, né? Com 11 anos de idade, vendendo alface na rua pra poder ajudar em casa. Aí eu chegava em casa com 20 reais, 25 reais, dava metade pra minha mãe e metade eu ia gastar na escola. Porque era legal chegar na escola com bala, com chiclete, com 11 anos de idade. Se chegava com isso aí, nada, né? E daí nessa evolução? Ele trabalhou como autônomo vendendo alface? Foi indo? Aonde chegou esse momento de ser barbeiro? Como começou essa questão? Demorou. Demorou. Aí depois eu, com 13 anos, a gente foi morar pro Vista Alegre. 13, 14 anos. Eu pedi um emprego na Cida Salgados. Cida é uma mulher que tem uma salgadaria lá. E eu pedi emprego pra ela. Eu falei, Cida, me contrata. Ah, não tô precisando. Por favor, Cida, me contrata aí. Tô precisando de um emprego. Eu estudava de manhã e eu ia trabalhar tarde na Cida. Aí ela me pagava, acho que 25 reais por dia. E eu comecei a trabalhar no caixa. Eu atendia, vendia coxinha, comia muita coxinha. Era assim, comia muito salgado. Aprontava muito. Sempre fui uma pessoa muito brincalhona. Então, eu vou dar um exemplo. Ah, Cida vai fazer coxinha de salgado de ovo hoje. Ovo e carne. Então, ela cozinhava duas, três cartelas de ovo. Eu pegava uns cinco ovos cozidos, colocava na bandeja de ovo cru. Pegava uns cinco ovos cru, colocava junto com os ovos cozidos. Pra hora que ela quebrasse... Eu dava muito errado. Eu me divertia, entende? E ela levava de uma boa? Ela ficava brava, né? Mas ela sabia que eu era assim. Era meu jeito. Sabe por quê, Bruno? Eu digo assim, quando você é dessa forma, você tem uma veia cômica até no poucas podcasts lá e da forma como fala. Às vezes, quando a gente vai brincar, às vezes a gente é ramão, né? É, já errei muito. Comigo, hoje, eu... Claro, a gente se policia ainda mais assim, né? Acaba ficando ainda tentando, né? Mas eu me lembro de um episódio. Minha esposa detesta que eu conte, mas eu vou contar aqui. Eu, uniformizado como guarda municipal, entrei no Afonso Ramos. E tinha o pai e a filha no balcão. Eu cheguei e baguncei o cabelo da filha. A hora que ela me olha, é uma anã. Era a esposa do rapaz. Então, você imagina a cena. Eu, uniformizado. Eu, uniformizado. Chegando, né? Bom dia! Bom dia! Tudo bem? Tchau! Pessoal da recepção. Não tinha aquele vidro nada. Bagunça o cabelo da menina. Ela me olha com uma cara bem de pavos, assim. Eu vejo a mulher. Era um anã. Mananismo, né? Então, não tô tirando sarro, pelo amor de Deus. Não, longe disso. Mas sim de mim mesmo. Até porque, hoje, pra ser cancelado, né? Ah, tá tirando... Não. Tô tirando sarro. É do fato. Mas sim, o Bolsonaro já carregou também um anão achando que era uma criança, né? Já fez isso no episódio ali. Ele tava em algum lugar pra carregar. Era um anão. Mas, no meu caso, foi pela falha minha, né? De não identificar que não se tratava de uma criança. E eu fui brincar. Você não se policiou e fez uma pequena brincadeira. E, na verdade, aí eu só vi um lugar escrito assim, ó. É entrada permitida só pessoas autorizadas. Eu fui pra lá sem pedir desculpas, né? Mas, quando a gente brinca, às vezes a gente erra. E, principalmente, a gente aprende, se você perceber, quando você vai fazer foto em política, né? O pessoal tá lá segurando as mãos, não tem aquela questão do abraço. Por quê? Ser expansivo é do brasileiro. O brasileiro é esse camarada expansivo de quer tocar nas pessoas, quer abraçar, quer conversar, quer dar beijo no rosto de quem não conhece. Isso é do brasileiro. Essa, talvez, forma, né? Que nós temos amorosa de ser. Às vezes a gente erra. Estou só falando de brincadeira. Lembrei desse episódio aí. Você que trollava a Cida aí com os ovos, né? Com os ovos cozidos e não cozidos. Pô, você vai ter que fazer o editado. Deixa essa parte aí. Poxa, é pra ser natural, não é? Mas, então, vamos lá. E você, depois da salgadaria, foi pra onde? Da salgadaria, depois. Levou o alface à coxinha de carroça. E os ovos, depois que eu... Depois que você levou os ovos, você foi pra onde? Depois que eu trabalhei nas subas salgadas, eu fiquei trabalhando um tempo lá. Eu fui pra Ibirá. Ibirá? É longe daqui? Seis anos. Trezentos quilômetros daqui. Uma cidadezinha pequena, quinze mil habitantes. Minúscula. Fui morar lá. Aí lá eu comecei a trabalhar no mercado, né? Pacotador. E voltei pro Santa Bárbara com 17. Porque a minha mãe, ela chegou em mim e ela falou, Bruno, a gente precisa ir pra Ibirá pra cuidar do seu avô, que o seu avô tá doente, né? Eu falei, tá bom, mãe. Eu não queria ir. Tive que largar meus amigos, largar a escola e ir pra lá. A gente foi pra lá, meu avô morreu. Não cuidou do avô, coitado. Não sabia se podia ir. Foi pra cuidar do meu cerdo. Foi pra cuidar do meu avô, morreu, coitado. Não, tadinho. Era hora, né? A gente foi pro velório praticamente, tá ligado? Nossa. Não tinha o que fazer. É, a gente falou, vamos, tá morrendo no caminho. Já estamos indo, já fez a mala, vamos, fomos. E ficou um tempo lá. Ficamos um tempo lá. Aí você vai achar que é piada. Mas a minha mãe falou, a gente precisa ir pra sentar bárbaro pra cuidar da sua avó. É sério, meu avô morreu. A gente não pode fingir isso, pô. Não, mas é verdade. Você tá rindo. Não, mas é que não tem como não rir. É verdade, até o cara lá da mesa tá rindo. Toda vez que eu conto isso, as pessoas dão risada, cara. Toda vez que eu vou contar a minha história, contar um testemunho, alguma coisa do tipo, as pessoas riem. Mas é que vai de choro a riso, né? É. Não sei se é pela forma como eu conto, como eu me expresso. Não é algo que me machuca. É algo da vida. As pessoas morrem. Fazer o quê? A minha avó morreu. Minha avó morreu. Eu tô querendo que minha mãe vai cuidar da minha sogra. Brincada. Sacanagem. Foi estandagem agora, hein? Não, brincadeira. Brincadeira. Essa parte foi zoeira. Então, eu vim pra cá. A gente ficou um tempo lá. Na verdade, a minha mãe veio na frente. Eu fiquei porque eu conheci uma namorada e tal. Eu conheci namorada uma menina. Aí, minha mãe forçou a barra. Eu tive que largar a menina lá. Vim pra cá. Não vou entrar em detalhes. Senão, minha esposa vai pensar que eu tô relembrando. Remember? Tem uma lágrima aqui escorrendo do rosto. Aí, alguém faz um corte. Coloca uma musiquinha de fundo. Numa ainda apaixonada pela ex. Love star. É, misericórdia. Então, aí, minha mãe veio pra cá. Fiquei um tempo lá ainda. Aí, depois, eu vim pra cá. Aí, vim pra cá. Eu arrumei um emprego no mercado. Furlan. Não sei se você lembra. No São Francisco. Sim. O Slay Furlan me contratou. Nem sei se ele tá vivo ainda. O Slay Furlan. Na rua Caramuros. Isso. Ali. Hoje é o... Qual que é o mercado que tem lá hoje? É esse mesmo. Não é. Que eu não sei qual é. É. Deve ser esse mesmo. É. Então, aí, depois eu fui pra empresa. Fui pra empresa. Trabalhei em metalúrgica. Trabalhei na home terceirizado. Na GVIS, antiga GE. Lá em... Fazia o que na home? Na Hortolândia. Eu entrei lá. Era uma empresa terceirizada. Eu entrei como auxiliar de manutenção geral. Passei pra auxiliar de eletricista. Passei um curso de elétrica. Aprendi elétrica e tal. Se trocar lampas e colocar elefato elétrico, disjuntor, essas coisas. Então, a gente fazia manutenção. Aí, depois, a empresa perdeu o contrato lá. Me mandaram pra GVIS, antiga GE. Lá em Hortolândia. Fica bem no trevo. Perto da cadeia que tem lá. Tem um cadeião lá perto. E lá... Isso. E lá eu... E lá eu fui... Passei pra parte de manutenção e refrigeração. Porque eu não tava precisando de eletricista e a empresa não queria me mandar embora. Aí, eu fiquei na parte de manutenção e refrigeração. Achava muito longe. Pedi pro pessoal me transferir pra cá as pistões. Eles me transferiram pra cá as pistões. Eu ainda não gostava de ter que pegar pista todo dia pra ir de moto e tal. Achava perigoso. Medo de morrer, né? Misericórdia. E... Aí, eles me mandaram embora. Eu comecei trabalhando em outras empresas. Virei operador de dobradeira. Uma profissão muito boa. Inclusive, não tem no Senai. Aprendi. Virei operador. O salário era muito bom na época. Aí, há 10 anos atrás, 12 anos atrás, eu fiz um curso de barbeiro. Em 2014, se eu não tô enganado. Em 2015, eu comecei a dar aula de barbearia. E... Fiquei na profissão. Fiquei dando aula, acho que uns 7, 8 anos. Formei mais de 500 profissionais na região. Então, muitos barbeiros aqui de Santa Bárbara do Oeste, Americana, Sumaré, foram meus alunos. E aonde eram as aulas? As aulas... Eu dei aula no Instituto Embeleza, Americana. Inclusive, uma vez a gente tava até conversando lá, numa reunião e tal. Vou confessar que pouca das vezes que eu chorei foi naquele dia, porque tava bem emocionante, né? Porque a dona da escola falou, vocês tem noção que hoje vocês são instrutores em uma das maiores redes de Instituto de Beleza da América Latina. Que era o Instituto Embeleza. Naquela hora me veio um filme da minha mente, onde eu passei, os lugares que eu morei. O tanto que a gente foi rotulado pela família que a gente tinha, né? Porque, falei, meu pai era usuário. Chegou a traficar alcoólatra. Eu tinha outro tio que foi preso por tráfico de drogas. Tudo no mesmo ambiente. Outro tio que foi preso por abuso, né? Estupro de criança. Então, nós, como jovens na época, a gente ficava isolado das outras famílias. Tipo, tinha mãe de amigo meu que falava, não quero meu filho andando com você. Essa era a visão que as pessoas tinham da nossa família. Então, era uma família que ficava bem isoladinha, principalmente os jovens. E veio esse filme na minha mente, lá no Instituto Embeleza. Falei, poxa vida. A chefe até me perguntou, tá tudo bem? Eu falei, não. Eu lembrei do negócio. Mas tá tudo bem, sim. Aí depois eu comecei a dar aula em outras escolas, né? Saí de lá, fui pro Instituto Mix e depois na Abtec. Foi a última escola que eu dei aula. Abri o meu próprio negócio pra dar curso de barbearia aqui no centro, na rua Floriano Peixoto. Fiquei um ano com essa escola. Chegamos a ter mais de 100 alunos e tal. E hoje eu dou aula particular de vez em quando. Mas eu ensino bastante jovens. Normalmente eu pego jovens e ensino eles a terem uma profissão. A cortar cabelo, arrumar celular pra que eles possam ter oportunidade de ganhar, né? De ter a sua própria renda. Assim como eu tive lá atrás aquela oportunidade que me ensinaram, me ajudaram. Falei, não. Hoje eu vou fazer pra alguém também. Eu acho interessante quando a gente vê histórias como a do Bruno. Que ela só reforça uma coisa que eu tenho na mente e muitas pessoas que vencem tem. É necessário acreditar. Só vence os que acreditam vencer. Independente da área. Tem gente que fala, ah, coach. Não, isso não é coach. Isso é da vida. Isso é bíblia. Isso é testemunho de vida. Porque aí você volta, vai pra igreja. Vai explicar. Vai passar. E não significa que você não tenha as suas lutas pessoais ainda. Que você não tenha os seus objetivos. Enquanto nós estamos vivos, não tem um momento que você chega e fala, Agora eu ganhei, venci e não tem mais nada pra eu fazer. Tanto que hoje você tem o trabalho de evangelizar contando essas histórias, não tem dúvida. Sim. A minha mãe cresceu. A minha mãe cresceu. Eu cresci na congregação. Congregação Cristã no Brasil. Até os meus 17 anos a minha mãe era na congregação. Eu participava na congregação e ela falava, vai pro Couto de Jovens. Todo domingo de manhã eu ia pro Couto de Jovens. Eu recitava lá na frente. Até os meus 18, acho que até os 20 mais ou menos eu tinha todos os recitativos guardados. Que legal. É, um dia eu perdi, não lembro o que aconteceu, mas eu tinha um monte. Aonde que era a igreja que você fez? Cara, eu congregava ali no Vista Alegre. No Vista Alegre. Quem era o cooperador? Zaqueu. Zaqueu. Que amoroso que era. Ele era. É o meu irmão. Ele era cooperador de jovens. Meus pais estão só na congregação. O Zaqueu hoje é ancião, né? Então... Ele é ancião, sabe né? Eu sei. E ele é como cooperador de jovens. Lá na congregação tem o pastor, tem o pastor de jovens, o pastor de adulto, que é cooperador de jovens, cooperador de adultos e dos cultos. E o irmão que ele está dizendo, que é o irmão Zaqueu, que irmão amoroso, né Bruno? Sim, fez parte da minha infância. Porque a gente ia para a igreja, tipo, receber uma palavra de conforto. Deus falava muito comigo na época. Então, tipo assim, em meio a tantas dificuldades, aonde nós tínhamos uma esperança era na igreja. Né? Onde a gente buscava a força. Buscava... Ele disse, ó. Vai passar. Vai passar. Vai passar. Não faz. A vitória vai vir. Então, toda semana se reforçando e se apegando a essa palavra. Até... Até Deus vir com a providência. Até Deus nos ensinar, nos dar força para sair dessas situações. Aí, eu fiquei... Eu cresci na congregação, né? Minha mãe, ela... Minha mãe, ela sempre ia. Meu pai, eu não ia, como eu falei. Então, minha mãe sofria muito essa opressão. Mas, ela... Ela falava, não. Vai que... Esse é o caminho que tem que ser. Cheguei a congregar na... Aqui no Rochelle. Quando a central entrou em reforma. O culto de jovens ficou ali. Sábado à noite, se não me engano. Sábado à noite. E a gente ia lá. Pô, eu amava também. E lá... Só que daí eu já estava com 18 anos. E aí, eu já comecei a dar ouvido para amigos, né? Aí, eu tinha vezes que eu estava lá acabando o culto num sábado à noite assim. Abri o olho e tinha um endemoniado do meu lado me chamando para sair. Falei, o que você está fazendo aqui? Falei, vai sair, não vai? Eu já tinha comprado uma moto. Já, já. Falei, não, vamos. Depois eu conheci minha esposa, né? Conheci a Meire. A gente começou a ir para a igreja. Nessa hora, nossa terra. Me tornei... Batizei. Nessa hora, nossa terra. Eu e ela. Nós batizamos nessa hora, nossa terra. Nos tornamos líderes de jovens. Nos casamos. E, desde então, a gente começou a viver o propósito que Deus colocou na nossa vida. Que é servir. ajudar e direcionar os jovens. É um chamado muito top que a gente tem, né? Um chamado maravilhoso que é ganhar essa juventude. Porque, Eliel, como eu vivi no meio do caos. Acho que eu posso usar essa palavra, né? Eu vivi no meio do caos. Em meio a tráfico, bebida, brigas, agressões. Eu... É muito difícil você tirar alguém das drogas. É muito difícil. Você pega alguém que se jogou, se entregou pras drogas. Pra essa pessoa sair é muito complicado. Então, eu sempre tive a visão de trabalhar com preventiva. Poxa, antes de eu tirar um jovem de 16 anos as drogas. Eu vou pegar aquele de 12 que ainda nem entrou. E vou levar ele pra uma célula. Vou levar ele pra uma igreja. Vou dar a oportunidade dele poder ter essa experiência com o Espírito Santo. Essa experiência com Deus. Pra que ele não venha entrar. E isso aconteceu. No Vista Alegre. Onde eu comecei a trabalhar em 2014. Foi bem mais ou menos na mesma época que eu me tornei barbeiro. A gente começou a trabalhar com um projeto de células. Na época, acho que eu posso falar, né? Aqui tinha 13 bocas de fumo. Mais ou menos uma em cada esquina lá no bairro. Uma em cada esquina. E pelo fato de eu ter crescido ali, eu conhecia todo mundo. Conhecia todo mundo. E eu falava, cara, a gente vai fechar todos esses biqueiros aí. Não, nossa. A gente vai dar prejuízo pro tráfico. Eu falava isso. Eu sempre falei com os meninos. Eu vou dar prejuízo pra vocês. Eu vou dar prejuízo pra vocês. Não, mas como assim? Não, você vai pensar. Comecei a pegar os meninos. Levar pra célula. Levar pra célula. Levar pra célula. Então tinha os meninos que eles recebiam o convite. Meu irmão, cheguei. Estão precisando de um cara assim que nem você. Responsa pra ficar ali. Que é mais ou menos assim que funciona, né? Você vai ganhar um trocado. Vai ganhar um dinheirinho. Ajudar sua mãe. Cara, eu não posso porque eu tô indo na célula. Cara, eu não posso porque eu tô indo na igreja. Mano, pra mim não dá. Tô indo na célula com o Bruno. Então, isso começou a dar um prejuízo. Começou a dar um prejuízo por quê? Porque não tinha mais quem colocar. Começaram a trazer gente de outro bairro. Os moleque de outro bairro não queriam ficar. Aí, teve que começar a colocar gente mais velha. Por quê? Como que funciona? Eles deixam o menor. Porque o menor vai preso e daqui a pouco volta. Não tô aqui pra criticar a justiça. Pra criticar nada. Mas tô falando qual que é a realidade. Qual que é a realidade. Então coloca o menor. O menor vai preso. Dali duas horas, tá ali de novo. E pior. Tá endividado. Porque ele acabou de perder drogas. Agora ele vai ter que pagar aquilo que ele perdeu. Ou seja, isso faz com que ele se torne mais preso ainda. No mundo. E impedindo que aqueles jovens entram. Teve que ficar de maior. Vai preso e não volta. Vai preso e não volta. O que aconteceu? Começou a fechar. Fechou uma. Fechou duas. Fechou três. Fechou quatro. Então tinha de treze. Caiu por umas quatro mais ou menos. É aquilo né. Parar não para. Sim. Se eu pudesse exterminar a droga do planeta. Eu exterminava. Eu creio que o traficante. O mundo de combate às drogas. Ela. Esse mundo. Ele precisa ser. Sempre muito setorial. Psicológico. Social. Policial. Justiça. Tem várias frentes. Uma vez me perguntaram né. Em relação ao criminoso. Qual é o seu sentimento? Eu não tenho ódio. Até porque. Eu tenho a empatia que ali tem o ser humano. Sempre que as pessoas falam. Ah mas você é um policial. Eu trabalho como guarda municipal. Sim. Meu papel nós faremos. Só que eu não preciso tirar a humanidade do outro. Para perder a minha. Eu entendo que ali tem uma pessoa com sede. Com fome. Triste. Às vezes revoltada. Rebelde. Com a vida. Todos nós que somos da área de segurança. A gente vê os dois lados. Tanto que por exemplo. Rap. Alguém fala assim. Pô. Ouvi rap. Os raps da antiga tem rap bons. Caramba. Não tem problema você ouvir uma manifestação cultural de um mundo que você hoje tem esse contato. E você verifica. Que precisa de compreensão. Principalmente de políticas públicas. Porque o trabalho que você faz hoje de evangelizar. Quando você fala. Como é difícil combater esse mundo. É. Porque a droga é sensorial. Você sente quando você vai na utilização de uma maconha. De uma cocaína. Um crack. Enquanto a palavra é pelo ouvir. Exige uma conscientização. É. Tanto que quando você falava aí. Sobre os cultinhos e jovens. Passou um filme pela minha mente. Até hoje eu tenho partes da bíblia. Decoradas. Que quando criança. A gente fazia o recitativo individual. Né. Eu decorava lá. E ia. Eleva os meus olhos para os montes. De onde virava o meu socorro. Restava salmos. Uma coisa e outra. E. É pelo ouvir. Que você faz. Antes da parte sensorial. Acontecer. Porque aquele que diz que é a droga. Aquele instante da utilização é ruim. Ele está ignorando. É que a consequência é péssima fisicamente. E socialmente. Como que vocês fazem. Então. No trabalho. Antes. Você já disse. Das células. E daqueles que querem vir. Como que. Hoje vocês fazem na igreja. Tem clínicas que vocês podem indicar. Como que é feito. Normalmente. Eu já peguei casos. Né. A gente trabalha com pessoas. Que são dependentes. Estão lutando contra o vício. Eu me tornei líder de. Líder de jovens. Na Sara Nossa Terra. Pelo chamado. Pela disponibilização. Do treinamento. Que eles nos dá. Para poder trabalhar. Com esse público. Então. A Sara Nossa Terra. Ela te dá todo um treinamento. Um preparo. Tanto espiritual. Quanto em. Condição de. Liderança. De conhecimento. A Sara Nossa Terra. Ela te prepara. Para se tornar um líder. Para liderar essas pessoas. Que precisam. De um líder. Então. Como que nós fazemos. Hoje nós temos a nossa célula. De adolescentes. E de adultos. Normalmente. As pessoas. As células de adolescentes. São jovens. Que ainda não entrou. Sabe. Que toda quarta-feira. A noite. A gente se reúne. Numa praça pública. Ali no Santa Rita. A gente faz a célula. Fala da palavra de Deus. Lê a Bíblia. E depois a gente vai jogar um vôlei. Coloca um louvor. Às vezes a gente faz uma comunhão. Leva um salgado. Um refrigerante. Então os jovens se apegam. Pô. E aqueles que estão. E querem sair. Eles nos procuram. E falam. Cara. Eu quero entregar minha vida para Jesus. Eu quero mudar de vida. Começa a vir na célula. Começa a frequentar o culto. Tem culto de campanha. Ele precisa mudar o ambiente. Se necessário uma internação. Como já aconteceu. A gente procura uma clínica. A gente procura. Tem várias clínicas na região. Então a gente procura uma clínica. Procura ajuda. Os líderes. Dão suporte para os discípulos. A gente chama de discípulos lá. Eu sou líder de jovens. Então se eu tenho. Eu tenho um discipulado. As pessoas que estão na minha equipe. Eles são meus discípulos. Ou seja. Eu estou liderando. Estou ensinando. Estou traçando uma rota. Estou levando eles comigo. Essa. Essa. Essa é a ideia. E a minha missão. É formar mais líderes. Para que eles possam replicar. Essa visão. Para que eles possam replicar. Foi isso que Jesus fez. Ele pegou duas. Ensinou. Agora vai lá. Então a gente faz isso. Lá em casa. Agora vai lá. Faz também. E assim a gente vai expandindo o reino. Então é isso. O pessoal. Ele vem. A gente fala. O melhor passo. Melhor ideia. Entregar a vida para Jesus. Mudar o ambiente. Mudar as amizades. Vamos começar a caminhar com essa galera. E eles vêm. Se necessário. A internação. A gente procura clínica. A gente tem contatos de algumas. Eu tenho contatos de algumas. A gente vai lá. Procura. Ver se tem vaga em uma. Ver se tem vaga em outra. E faz o acompanhamento com a pessoa. Aí. Vai depender dela. Perfeito. Você disse. Você é a Meire. Tem filhos? Eu e a Meire ainda não. Nós estamos a. Esse ano vai fazer 12 anos. Que a gente se conheceu. Né. Casamos em 2016. 7 anos de casada. Ainda não temos filhos. Pretendemos né. Em 2025. Que bênção. Colocar um ombro nenhum. Uma Meirinha aí né. Porque sempre quando a gente fala. Do ciclo. É. Da nossa vida. Não que. É uma obrigação ter filhos. Mas eu sempre disse. Que a gente aprende. A ser filho. Quando a gente se torna pai. Uhum. Porque. O pai e a mãe. Eles querem acertar Bruno. Não tem nenhum pai. Uma mãe que queira errar. Às vezes. Até mesmo. O abandono que acontece. Em relação aos filhos. É por uma falta de capacidade. De entender. Esse papel. Que vai ter. Como pai. Mas quando a gente se torna pai. A gente compreende. Perdoa. Muito mais. Os nossos pais. E as dificuldades. Que eles. Possam. Possam ter. E tenho certeza. Que você vai ser um pai. Que vai levar. Né. Essas lições. Para dentro de casa. E vai ser um pai excelente. E como a Meili. Também tenho certeza. Que vai ser uma mãe excelente. Porque o mundo hoje. Bruno. É um mundo permissivo. E um mundo. De confusões. As pessoas. Às vezes. Falam. Mas. Homem e mulher. É uma questão cultural. É. Eu sempre. Entendi. E aprendi. Que as coisas no mundo. Tem seus lugares. Respeito. Todos os pensamentos. Diferentes. Mas. Eu ainda. Sou. Desse conservadorismo. Que a gente. Precisa. Transmitir. Para os filhos. Uma direção. Nós não podemos. De uma. Idade. Muito precoce. Falar para eles. Que eles podem ser. O que eles quiserem. Eles são. Na minha concepção. Como que você vê esse. Esse mundo hoje. Da dificuldade. De uma sociedade. Que está tão líquida. Em qualquer momento. Vai se adequar. É um copo. Formato de copo. É um. É um balde. Formato de balde. Eu não acredito. Que a gente tenha que. Mudar a nossa essência. Para caber nos lugares. Eu acho que a essência do Eliel. Fazendo poucas com você. Lá no podcast. Ou aqui no personagem. De Santa Bárbara. Ou na Câmara Municipal. Ou na minha família. A essência do Eliel. Tem que ser mantida. E essa educação familiar. Hoje que você vê. Dentro da igreja. Foi criada na congregação. Das dificuldades. Todas que teve. Mas venceu. Está aqui hoje. Contando sua história. Mudando a vida. De outras pessoas. Como trabalhar isso. Em família. Hoje. Em sociedade. Você fala em relação. A educação dos filhos. Cara. Eu sou. Eu sou a favor. Eu sempre. Algumas pessoas. Podem até me criticar. Em relação a isso. Mas eu sou a favor. Da leve ardência. Se a criança. Se a criança. Leve ardência. Caramba. Aprendi uma aí. Esse é o termo que eu uso. Eu vou dar um exemplo. Eu tenho um sobrinho. Meu sobrinho é maravilhoso. Só que. Como toda criança. Às vezes. Ele dá. Ah. Aquele trabalhinho. Aquele escandalozinho. Para conseguir alguma coisa. Ou. Querer bater. Achando que é na base da agressão. Que vai resolver as coisas. Coisa de criança. Criança. Que nunca. Tentou dar um tapa em alguém. E eu sou a favor da leve ardência. A própria bíblia fala. Sobre você pegar uma varinha. E. Dar na perna. Né. Eu sou a favor disso. Cara. Eu sou a favor que. Que. O pai. Ele tem. O direcionamento. Para poder. Tem a responsabilidade. De direcionar os filhos. Os pais tem que ter essa responsabilidade. Do meu ponto de vista. Eu não sou pai ainda. Né. Eu e a Meire. Nós. Não temos nossos filhos. Mas nós. Ajudamos. A cuidar de filhos. Que não teve pais presentes. Eu tenho. O caso. De um discípulo meu. Que ele veio. Para a nossa equipe. Com 14 anos de idade. Abandonado pelo pai. Não. Perdão. O pai morreu. Abandonado pela mãe. Junto com uma irmã. Que tem. Síndrome de Down. Criado pela avó. A avó ficou com os dois. E a avó falou. Não. Vou cuidar. Então o menino desse. Tem toda a disponibilidade. Para ir para a rua. Olha o que que é. Porque o cuidado da avó. É bem mais complicado. A avó. Parece que ela. Abre mais. É mais liberal. E. Se não fosse a gente direcionar ele. O que seria dele? Eu. 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 Ele. Ele chegou. Ele chegou. A trabalhar. Em barros. Que era ponto de tráfico de droga. Esse moleque. Tem 15 anos. Ele. Ele estava. Começando a sair da igreja. Para ir para esse meio. Eu falei. Mas por que. Você está trabalhando. Você vai. Porque eu preciso de dinheiro. Tem 15 anos. Você tem que ajudar em casa. Eu falei. Olha. Faz o seguinte. Sai desse lugar. Que eu vou. Eu te dou uma bancada de barbearia. Te ensino a cortar cabelo. E você não vai precisar trabalhar nesse lugar. Não vai precisar nunca mais se entregar nessa vida. Eu falei. Você faz isso? Eu falei. Faço. Peguei uma bancada que eu tinha lá. Que eu paguei 500 reais. A bancada. Tinha mais de 50 anos. Com observadíssima. Uma relíquia na barbearia. O valor. O valor patrimonial daquilo. É absurdo. Sentimental também. Isso. Você tem uma relíquia daquela. Eu dei para ele. Está aqui. É sua. Você saiu. Está aqui. O menino hoje está com 21 anos. Infelizmente a vó dele veio falecer recentemente. Só que ele com a profissão dele hoje de barbeiro. Ele consegue cuidar da irmã dele. Consegue trabalhar na casa dele. Porque a irmã dele. Síndrome de Down. Então é bem. Como que eu posso falar? Grau alto. Nível alto. Não sei. Mais severo ali. Isso. É bem severo. Ela precisa de atendimento. Tipo. De cuidado 24 horas. É uma criança. Tem 25 anos. Mas é uma criança ainda. E recentemente eu ensinei ele a arrumar celular também. Que foi uma das profissões que eu adquiri. Para ele poder acrescentar na renda dele. Para poder cuidar. Porque agora ele está sozinho. Então esse menino ele não se perdeu. Ele não se perdeu. Eu acho que os pais têm a responsabilidade de encaminhar. De direcionar. E eles têm que ter essa liberdade. Eles têm que ter essa liberdade. Eu penso que a gente não tem que ser o que nós não somos para agradar as pessoas. Perfeito. Lógico. Tem que se policiar né. Eu vou dar um exemplo. Ah. Eu sou engraçado. Eu tenho que ser assim. Mas eu tenho que respeitar o ambiente. Claro. Eu sempre penso que o ambiente é mais importante do que o seu pensamento. Eu sou uma pessoa que eu gosto de comédia. Eu gosto de humor. Eu não vou numa igreja subir no púlpito e ficar fazendo piadas. Sendo que é um momento apesar de às vezes né. Sair uma coisa engraçada aqui ou ali. Eu não vou num outro lugar e ficar fazendo piada. Então. Eu acho que a gente não tem que. Para terminar a linha de restrição. A gente não tem que se tornar algo que nós não somos para poder agradar. Para poder se enquadrar. Para poder ser aceito por uma sociedade. Isso que você está dizendo. Tem uma teoria chamada a teoria do espiral do silêncio. Que é isso. Cinco pessoas pensam de um jeito. Você pensa diferente. Você não consegue ser agregado naquele grupo. Você deixa de falar. Para ser aceito. Então o espiral do silêncio é diminuir. A voz e a fala daqueles que pensam diferente. Para serem aceitos no grupo. E eu digo que essa é uma grande dificuldade. Porque os caminhos mais fáceis. Eles sempre estarão com mais pessoas. Os caminhos mais difíceis. Talvez estarão com menos pessoas. Mas é de acordo que se alinha com o seu propósito de vida. Eu acredito muito Bruno. Que a diferença que a gente faz na vida. Ela parte de lições que nós tivemos. E acima de tudo de ser um instrumento na vida. É um propósito. Porque tudo na vida que você pode sonhar. E pode realizar. Quando acontece você percebe que a felicidade. A paz. Ela é bem menor do que você imaginou que seria. Tudo que eu já consegui fazer na vida de grandioso. Que eu coloco como grandioso. Quando eu olho. Eu percebo que é bem menor. Do que aquilo que eu imaginava. Que seria a minha sensação. E assim o ser humano ele vai tendo um vazio. Que Deus preenche. Porque ele não consegue se bastar. Nas coisas que se faz. Por isso que a essência é muito importante. Para você voltar para casa. E se reconhecer ainda. Depois de ter feito tanta coisa na vida. Porque nessa vida Bruno. As frustrações. Elas são imensas. Principalmente numa vida de Instagram. Uma vida onde as pessoas hoje. Querem se comparar o tempo todo. Querem ser melhores. Eu vejo muitas pessoas agredindo umas às outras. Pelo sentimento de inferioridade que elas têm. Como fortalecer o espírito nesse mundo. De tanta ostentação Bruno. Como fortalecer o espírito nesse mundo de tanta ostentação. Léo. Eu acredito que é o lance da essência. Né. O caráter dele é formado na pessoa. Conforme ela vai crescer. No ambiente que ela foi colocado. Às vezes a pessoa ela nem é dela. Querer diminuir outra pessoa. Mas num ambiente catastrófico dentro de casa. Onde pais não tem a responsabilidade. A maturidade para manter um relacionamento saudável. Faz com que o filho aprenda. Hoje a gente vê maridos querendo diminuir esposas. Esposas querendo ser maior que maridos. Só que para ser maior. Ele não cresce. Ele quer diminuir outro. Então para mim ser grande. Eu não preciso diminuir. Perfeito. Eu não preciso diminuir alguém. Eu quero ser maior que fulano. Para mim ser maior que ele. Eu não tenho que diminuir ele. Eu tenho que crescer. Mais que ele. Eu quero alcançar mais pessoas. Eu não tenho que queimar ele. Para ele perder seguidor. Eu tenho que fazer com que o meu Instagram bombe. Perfeito. Então a criança ela cresce nesse ambiente. Achando que é normal. Então uma. A criança ela capta o sinal. Eu penso que o ambiente ele fala mais do que palavras. Eu falar que eu amo o meu filho. Mas eu não vou colocar ele em um ambiente de amor. Ele não vai se sentir amado. Aí a criança. Aí eu acho que para mudar isso. Precisa se mudar a cultura. Precisa se mudar a cultura. Eu estou com um trabalho ali no bosque. Que é de tentar levar os jovens para a igreja. Só que eu tenho uma dificuldade imensa. Porque é necessário mudar a cultura. Mudar a mentalidade. Só que para fazer isso leva tempo. Não é da noite para o dia. Então o ambiente ele se ensinou para que isso aconteça. Não que eu posso falar como mudar isso. Perfeito. Eu digo que só para finalizando. Já a nossa linha de raciocínio em relação a isso. Nós já estamos caminhando para o final do programa. Eu fui uma pessoa muito abençoada. Eu tenho três irmãos. Sou caçula. Pai e mãe todos vivos. Nunca tivemos dificuldades de amor. Então isso que você fala agora. Casa completamente com aquilo que eu acredito. O ambiente fortalecido. Faça com que as pessoas de dentro para fora tenham força. Meu irmão. Nós estamos finalizando. Gostei muito de falar contigo. É uma pessoa que a gente tem aprendido. A respeitar pelos posicionamentos. Pelas falas. Pela grandeza de espírito. A gente percebe que a gente se aglutina pelo caráter. Que é uma pessoa que vai fazer a diferença. A vida de muito mais pessoas. Mas que já tem construído Santa Bárbara do Oeste. Bruno. Deixe um recado para o nosso povo. Aquela essa câmera. O recado que eu posso deixar é o que eu falei ontem para um novo amigo que eu fiz recentemente. O Palombino. Palombino. O Herbert. Ele recentemente perdeu a perna. E eu falei para ele. Cara. Às vezes você não entende o porquê de certas situações. Eu nunca entendi o porquê que nós passamos por tantas dificuldades. Eu nunca entendi o porquê que o meu pai era o que era. Meu padrasto. Porquê que a minha mãe era obrigada a passar por aquelas situações. E eu venci. E hoje eu entendo que Deus permitiu que eu passasse por aquilo. Para que eu pudesse me tornar fonte de inspiração por outras pessoas. Para que outros jovens pudessem olhar para mim e falar. Poxa vida. Eu passei por isso. Eu falei cara. Eu passei exatamente por isso. Eu venci. Vem cá para eu te ensinar. Então cara. O recado que eu tenho é. Se você está passando por alguma luta. Se você está passando por algo que seja de grande dificuldade. Saiba que Deus está te preparando. Para que você seja um vencedor. E lá na frente você guia outras pessoas na vitória também. Perfeito. Bruno Felipe. Personagem de Santa Barbara do Oeste. Hashtag vigésimo quarto. Estamos juntos. Deus te abençoe. Obrigado pela entrevista. Eu te agradeço. Valeu galera. Tchau. Tchau. Legenda Adriana Zanotto